Boa tarde pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje estamos concluindo o tema 2 e na página 39 veremos prazer em conhecer. Neste tema estudamos diversas formas de comunicação e expressão artística por meio de recursos variados. Agora você conhecerá um pouco mais de dois artistas abordados ao longo do tema 2. Chi Jetaka Kurita, desenhista de interface e inventor de emojis, em 1999 ele projetou um conjunto de 176 pictogramas inspirados nos mangás, quadrinhos japoneses, nas placas de rua e em caracteres da escrita chinesa. Esses foram os primeiros emojis desenvolvidos, mas hoje temos muitos outros. Olha só, esboços originais de Kurita para o primeiro conjunto de emojis criados. Kurita é um designer de interface japonês e frequentemente citado por seu trabalho inicial com conjuntos de emojis. Muitos se referem a ele como criador do emoji, uma afirmação esclarecida nos últimos anos. Kurita agora trabalha para o Dango Companhia. Bem, agora veremos sobre Vicky Muniz. Fotógrafo, desenhista, pintor e gravador, esse artista inovou ao criar obras de arte que estimulam reflexões no público. Em seus trabalhos registrados com fotografia, muitas vezes utiliza materiais inusitados, como alimentos e materiais recicláveis, para retratar a realidade. Vicky Muniz, Vicente José de Oliveira Muniz, é um artista plástico brasileiro radicado nos Estados Unidos. Nasceu em São Paulo, no dia 20 de dezembro de 1961. Formou-se em publicidade na Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, em São Paulo. Em 1983, mudou-se para Nova York e, em 1988, começou a desenvolver trabalhos que faziam uso da percepção e representação de imagens usando diferentes técnicas, a partir de materiais como o açúcar, chocolate, ketchup, gel para o cabelo e lixo. Naquele mesmo ano, Vicky criou desenhos e fotos que memorizou através da revista americana Life. Fotografou os desenhos de fotos para conferir um art de realidade original. A série de desenhos foi denominada The Best of Life. O mais recente trabalho de Vicky Muniz são os 37 mosaicos que decoram as paredes internas do novo trecho do metrô de Nova York, que liga a rua 72 à 2ª Avenida. Inaugurado em dezembro de 2016, a obra que durou 3 anos para ser concluída, explora os diversos tipos de frequentadores do metrô de Nova York. A autoavaliação da página 39 deixaremos para falar daqui a pouco. Agora, vamos iniciar o tema 3, arte postal. Durante a década de 1960, alguns artistas criaram o hábito de trocar correspondências criativas pelo correio, dando origem ao movimento de arte postal. Na arte postal, cartas e cartões postais são usados não só como meio de comunicação, mas também como suporte para a arte. Assim, pequenas obras, poemas e outros objetos são enviados dentro de envelopes, e cartões postais se transformam em formas de expressão artística. Neste tema, vamos conhecer algumas das criações da arte postal. Para começar, observe os exemplos de arte postal dos artistas brasileiros, Paulo Brusque, 1949, e Sônia Albuquerque, e do britânico Nick Bantock, 1949. Confirmado é a arte sem título de Sônia Albuquerque e The Insect Window, A Janela do Insecto, de Nick Bantock, 2016, colagem, carimbo e tintas, sobre papel. Bem, por enquanto ficamos por aqui. Atividade, autoavaliação da página 39. O que você conheceu de novo nos estudos deste tema? Pense, por exemplo, no que vimos acerca dos emojis e de outros tipos de pictograma. Qual atividade mais motivou a sua criação ao longo deste tema? Responda aí na plataforma e entre na aula online. Daqui a pouco a gente se encontra. Beijinhos!